Olá pessoal, sou Alexandre Pedroso, técnico de planificação. Hoje eu vim aqui na padaria 2000 fazer salsestinha folhada. Fizemos dois modelos, um catavento folhado e um cestinha folhado. E agora vamos acompanhar o passo a passo. Iniciando o processo da nossa massa. Vamos adicionar 1 kg de farinha com 30 gramas de fermento fresco. Vamos misturar por 1 minuto. Vou adicionar 15 gramas de sal, 15 gramas de caldo de galinha em pó, 200 gramas de açúcar e misturar por mais 1 minuto. Vou adicionar 200 gramas de margarina, 200 gramas de ovos ou 4 unidades. Vou bater por mais 1 minuto. Bom pessoal, a massa agora chegou no batimento, no ponto de véu e vamos tirar o véu agora. Bom pessoal, a massa agora já está pronta. O processo vai ser tradicional, 3 dobra de 3. Eu vou adicionar 400 gramas de margarina folhada na massa. Sempre fechando as laterais, para a margarina não sair da massa. Aqui vou dar uma dobra. A segunda para dar a primeira dobra de 3. Vamos esticar ela para fazer a segunda vez o mesmo processo. Abrimos a massa. Vamos fazer novamente, repetir o processo mais uma vez, sendo o segundo de 3. Metade da massa e a outra dobra. Vamos abrir a segunda vez para dar mais uma dobra e finalizar depois já modelando o salgado. Vamos fazer agora a última dobra de 3. Eu vou abrir ela em uma espessura de 3 milímetros. Agora eu vou começar o processo de modelagem, fazendo o tamanho de cada salgadinho. Sempre dobra uma parte. Vamos cortar aqui tipo em triângulo. Vamos cortar os 4 cantos, de dentro para fora. Bom pessoal, agora a gente vai começar a aplicar o recheio. E a ideia aqui do recheio é a seguinte. Eu vou pegar uma salsichinha, vou cortar ela no meio. Adicionar catupiry, uma fatia de bacon e pimentão. E vamos modelar o salgado. Colocamos aqui no meio. Sempre vamos puxar uma ponta. Se começar pelo lado direito, sempre vai ser o lado direito. De cada ponta que a gente cortou. Lado direito, lado direito, lado direito e lado direito. A salsicha. Adiciona o catupiry. Uma fatia de bacon. E o pimentão. Vamos modelar novamente. Colocando a salsicha no centro. Sempre pegando o lado direito. De cada corte que a gente fez. Para dar o formato do salgado. Ok? Vamos fazer agora a modelagem de salsicha folhada. Eu já separei um pedaço de massa. E vamos cortar o modelo e modelar para vocês acompanharem. Com um cortador de mini pizza, a gente vai cortar a massa. E com essa massa cortada que eu já tinha tirado do lado, vamos fazer as fitas. Essa fita a gente vai dar acabamento por cima da salsicha. Vamos adicionar o requeijão cremoso. Uma fatia de bacon. Uma fatia de pimentão. E mostarda. Com a fita que a gente tinha cortado, tira o excesso e vamos dobrar e modelar o salgado. Vamos adicionar o requeijão cremoso. O bacon. O pimentão. E a mostarda. Vamos fechar o salgado e a salsicha. E com a fita vamos dar acabamento. Bom pessoal, agora voltamos. Depois que o nosso pãozinho já cresceu. Os nossos salgados. Dando meia hora de fermentação. Agora a gente vai dar o acabamento, pincelando com ovo. E vamos usar o provolone. Aqui é a gosto. Um a gente vai fazer com provolone, outro a gente vai fazer o sem, para ver o resultado final. Bom pessoal, agora vamos levar para o forno turbo, pré-aquecido a 150 graus, por aproximadamente 15 minutos. Bom pessoal, aqui está finalizado a nossa salsicha folhada. Espero que vocês gostem. Até uma próxima aqui na Revista Padaria 2000. Obrigado. 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 Obrigado.